Essa comemoração de uma efeleza tão simbólica, 70 anos da Oda Paulusceu, uma comemoração que se faz, hoje, especialmente, no local onde a Oda foi sobre a Fata. Há uma fala de um salto de Tarso para o seu amigo Sadoc, quando o Sadoc passa na árvore sobre um jovem que pregava na Casa do Caminho, que atendia o irmão de Estêvão, e que esse Estêvão pregava um Jesus, um Galileu, que foi crucificado. E o Saulo, então, faz a pergunta que é a pergunta típica dos encarnados. O que pode vir da Galileia além de becumos e peixes? O que pode vir de Pedro Leopoldo além de facas, bois e leite? Em 1940, 41, na época em que Belo Horizonte ainda tinha o período de O Raul del Rey, uma cidade muito modesta, circunscrita à avenida do contorno, uma avenida que foi feita para contornar a cidade, imagina, aqui, exatamente nessa fazenda, nesse ambiente rural, acontecia algo invisível aos olhos dos encarnados. Operava-se, nós podemos dizer, seguramente, como diz o Flávio, na sua primeira exposição, hoje distanciados, 70 anos distanciados do fenômeno. A gente viu na exposição do César, Ismael Gomes Braga, vários diretores da fé, pessoas que se expressaram sobre a obra e, apesar de terem dito palavras bonitas, não tiveram a dimensão que dava o pesado. Não era possível, quando você ombreia um acontecimento dessa importância, pesar os fatos, pesar o que, de fato, está acontecendo. Estava acontecendo algo muito especial na história da terceira revelação. Então, nós podemos comparar na história das revelações, primeira revelação, segunda revelação, e, hoje, nós só temos acesso a essas revelações pelos livros que são reunidos no que nós chamamos de Bíblia. Quando nós ouvimos de um Isaías, de um Jeremias, de um Moisés, de um Oséias, de um profeta Ezequiel, e, depois, na segunda revelação, quando nós ouvimos de um João Evangelista, de um Paulo de Tarnos, de um Lucas, de um Marcos, que, na terceira revelação, nós estamos vivendo aquele momento das primeiras horas. e, do ponto de vista técnico, nós podemos dizer que muitos aqui, muitos aqui, presenciaram um fenômeno que a Bíblia chama de profetismo e que o Espiritismo define com mais lucidez, com mais clareza. O profetismo, na verdade, é a mediunidade. Tal como Kardec a esclareceu no Livro dos Médiuns, e, em geral, em toda a codificação. E, nós pudemos, e estamos aqui, hoje, celebrando a obra do profeta, do grande médium da terceira revelação. O Espiritismo não tem mecas, não tem lugares sagrados, não tem rituais, o Espiritismo não embeusa pessoas, nós não santificamos, nem canalizamos pessoas. nós temos coerção. Tem algo aqui bombando aqui dentro. Nós temos gratidão. Gratidão nas sagradas. e é em nome da gratidão que a gente se reúne hoje. Gratidão a esse profeta da terceira revelação que, como os profetas, Oséias, também era agricultor, pastor de ovelhas, a maioria dos profetas era o homem do campo. Pessoas que, do ponto de vista da avaliação humana, são pessoas simples, porque nós medimos simplicidade, nós medimos importância de ser subido, ó, pelo carro, pela roupa que a pessoa veste. São definições puramente humanas. Então, aqui, na veste de um funcionário da Fazenda Modelo, nós tínhamos o exercício de um grande profeta da terceira revelação, incumbido de ser o intermediário, de ser o médium, de ser o médium. Como eu ouvi uma vez do Arnaldo, lógico, o título que o Chico mais adorava era médium espírita, que não precisa dizer nem nada. para quem estudou a doutrina espírita, para quem estudou o livro dos médicos, para quem estudou a codificação, basta dizer médium espírita, que é o médium a serviço de Jesus. Não o Jesus das religiões, não o Jesus sim o religioso, o Jesus governador espiritual do homem. É por essa razão que Emmanuel tem uma palavra muito especial no seu vocabulário e inúmeras vezes ele usa esse vocáculo na obra do caminho da luz. Ele diz o homem espiritual, o homem espiritual. porque a encarnação é um simples estágio, é uma simples viagem. ainda pouco o Flávio projetou aqui as meio-lúcio falando sobre o Espírito, irmão, quando transitava nas avenidas escuras da carne. Avenidas escuras da carne. porque a nossa pátria, a nossa residência fixa, o nosso domicílio é no mundo espiritual. Quando na carne nós estamos numa viagem e ao dizer o homem espiritual, Emmanuel está falando de mim, está falando de você. mas do ponto de vista do teu Espírito imortal, da tua residência no mundo espiritual e não na posição temporária que você assume ao encarnar. Então, aqui não tem inglês, não tem Nova Iorquinha, não tem Pedro Leopoldo, não tem Brasília, não tem Santa Catarina, aqui tem Espírito imortal. Espírito imortal não tem Estado, não tem país, não tem raça, não tem língua, porque nós somos siderais. Estamos dizendo isso? Eu vou contar um pouco dessa história, é importante contar isso, porque a obra, o trabalho de Paulo, na mais absoluta síntese de Emmanuel, ele diz assim, a Paulo de Tarso, como agricultor humano, coube aclimatar a flor divina do Evangelho ao mundo. Aclimatar. quem aqui gosta de agricultura, quem aqui gosta de ter uma plantinha em casa, sabe o que é buscar uma muda e trazer para a sua residência e fazer com que essa muda vá adiante. quem já viveu essa experiência sabe o que significa isso, porque você precisa condicionar condições específicas de luz, de umidade, de água adequadas àquele tipo de planta sob pena de você perder a muda daquela planta tão viscosa que você viu em algum lugar e pediu alguém um exemplar. Jesus é um Cristo. Jesus é um Espírito que atingiu uma categoria que lhe permite dirigir um planeta, que lhe permite segundo Lamenet na revista Espírita de 1868 mês de dezembro, lhe permite receber ordens diretamente do Todo Poderoso. Diretamente. No comentário da questão 625, Kardec diz sem meias palavras, Jesus é o médium de Deus. Se Chico psicografa irmão, Jesus psicografa Deus. Portanto, o Evangelho é divino. O Evangelho é o código ético-moral que vigora na criação infinita do Todo Poderoso. Imaginem pegar uma muda dessa planta e colocá-la no solo terreno de dois mil anos atrás. Quando os escravos eram cegados na fenícia para que não pudessem fugir. Quando os velhos e os doentes eram levados para o Vale dos Leipodes em Israel. Quando as comemorações, os jantares, os almoços nas famílias romanas eram antecedidos por uma luta até a morte de gladiadores. Porque se hoje a nossa inferioridade se resume a apreciar o sangue da picanha, a inferioridade de antes estava a ser cagada com o sangue humano para que houvesse uma festa de valor. Plantar essa muda nesse solo, falar dessa mensagem nesse ambiente requeria um trabalho de alguém dotado de profunda inteligência, de muita paixão e persistência, de ardor e de amor. E o vaso escolhido foi o pau de prazo. O agricultor que aclimatou. Não precisa dizer mais nada quando ele mesmo diz fiz-me grego para os gregos, fiz-me romano para os romanos, fiz-me forte para os fortes, fiz-me fraco para os fracos, agradando a tudo e a todos na esperança de salvar alguns. Na esperança de salvar alguns. E, nós vamos observar isso. Quando ele é preso, ele dá o testemunho, recebe as 39 chibatadas, recebe as agressões, vai à cadeia, ora com seus companheiros, as grades se abrem, o responsável pelo cárcere, amedrontado, chega, imaginando-se testemunha de uma rebelião carcerária, ele permanece no mesmo lugar, diz aqui ninguém vai fugir, fala do Evangelho, prega o Evangelho para os presidiários e, quando o chefe chega, ele diz, é lícito prender o cidadão romano? E, o homem treme e diz assim, o senhor é comido, perdi meu emprego, ou melhor, perdi minha vida, porque o romano podia ser preso sem julgamento, ele fala, sou cidadão romano, o que o senhor não disse antes, pelo amor de Deus, porque convinha pregar o Cristo em prisão. não, vamos fazer o seguinte, o senhor toma um banho aqui, nós temos água quente, a gente vai limpar essas feridas, vamos fazer um curativo, o senhor sai pela porta de tarde, não, agora eu quero ser escoltado como cidadão romano, não, 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 farei-me forte para os fortes, sai escoltado, ensanguentado, para testemunhar essa flor divina do Evangelho. E, quando os seus irmãos, companheiros de raça começam a se agitar e veem aquele homem escoltado e falam, deve ser um agitador egípcio que passou por aqui, mas, em Jerusalém, ele pede a palavra e faz um discurso em hebraico, o que só a elite intelectual da época faria em Israel, o que só a elite sacerdotal era capaz de fazer um discurso em hebraico. E, quando eles ouvem aquela pregação em hebraico, percebem que estavam diante de uma figura ímpar, ímpar. Esse é o agricultor, esse é o homem de três mundos. Paulo teve uma formação grega, uma formação romana, era cidadão romano e uma formação hebraica. Essa é a missão de Paulo, do ponto de vista espiritual. Mas, nessa renovação das energias criadoras do mundo, coube a Emmanuel e a Francisco Cândido Xavier resgatar os bastidores espirituais dessa grande história para todos nós que estamos na carne. E, esse romance foi psicografado e permanece essa monumental obra. Eu soube ela, mas não falo. depois de 25 anos lendo essa obra, eu cheguei a uma conclusão. Há milhares de maneiras diferentes dessa obra ser abordada. Nós poderíamos fazer cinco mil seminários, cada um com abordagem diferente. o que é, sem dúvida, uma obra de densidade ímpar. Ela tem elementos muito ricos, muito ricos. Nós escolhemos alguns, outros elementos para entrar na obra. É um olhar, não é o olhar, é um olhar. É uma forma de entrar, é uma forma de ver. Mas, para compartilhar com vocês esse olhar, eu preciso contar uma breve história e depois falar de um aspecto da tradição do povo hebreu que é fundamental para entender isso. A história é a seguinte, a gente já cansou de falar isso, com 16 anos de idade, eu cheguei no grupo emano e ouvi o Honório Abel falando do Evangelho. E aí, tudo mudou, porque é o Evangelho na voz do Espiritismo. É o Evangelho na voz do Consolador Prometido. É o novo Evangelho. É o novo Evangelho que será levado ao mundo. É o Evangelho que vai evangelizar o planeta. O novo Evangelho. A luz da terceira revelação. Aí, um dia, conversava com Wagner e relembrou uma frase do Senhor Amado, que ele disse assim, eu não sei, ele disse, eu não sei definir se eu aprendo mais doutrina espírita quando estudo Evangelho, ou se eu aprendo mais Evangelho quando estudo doutrina espírita. ao ouvir esse Evangelho na voz da terceira revelação, iniciou-se uma jornada que cada um tem. A minha passou por caminhos que levaram a aprendizado da língua grega, que levaram a aprendizado da língua hebraica, da língua gramática, do estudo da cultura do povo hebreu, da formação de uma biblioteca e, como eu havia começado pelo Consolador Prometido, como eu tiver contato e li, e li, e li, e li, e li, e li, devorei, devorei várias vezes, e devoro até hoje, Paulo Estevam, quando eu comecei a tomar contato com centenas e centenas e centenas de obras sobre Paulo, centenas de obras sobre cristianismo, eu falei, está faltando alguma coisa, está faltando muita coisa, porque os mais eminentes estudiores de Paulo não conseguem chegar a conclusões básicas e elementares, o que faltava-lhes, faltam-lhes, faltam-lhes peças do quebra-cabeça, faltam-lhes ingredientes que só estão nessa obra, só estão aqui, três semanas atrás, nós gravamos um podcast no Ceará com a minha querida irmã, duplamente irmã, porque ela é irmã de caridade, é uma freia e é uma irmã querida, ela tem doutorado na equipe dos hebreus, quando ela veio fazer o mensado em epícios dos hebreus, está contado lá, a pessoa falava, você tem que conhecer um maluco aqui da Horizonte chamado Aron, tem que conhecer, eu estou apaixonado com o Paulo, esse negócio você vai querer pesquisar, tem que conhecer, todo mundo falava, tem que conhecer essa luta, nós acabamos encontrando, e ela ia fazer o doutorado em epícios dos hebreus, ela é uma pessoa muito doce, e ela falava assim, maninho, está difícil, ninguém sabe sobre aqueles que nós hebreus, mas, quando temos dificuldade, eu falei, maninho, eu vou te dar um livro, ela deu o livro e disse assim, é, maninho, se os Espíritas têm um tesouro nas mãos, eu falei assim, irmã, se eu conseguir uma palestra para você na fé, você fala isso com os Espíritas, porque ninguém acredita mais assim, mas eu queria que você fosse assim, vestida de freira, toda parada e andava, com o auditório principal da fé, fala isso com os Espíritas, a gente transmite na TVC, grava esse depoimento, eles reivindicam a gente, a gente fala, acho que vai isso, isso nos conduz a um aspecto da tradição, que está na parábola do Filho Clódeo. Ao contrário do Império Romano e da nossa legislação, o nosso direito, que é um direito, filho do direito romano, na tradição da legislação romana, a maioridade sempre foi expressada na lei, então, quem decide a maioridade é o Estado. No caso do Brasil, a nossa legislação decidiu a maioridade. A maioridade será aos 18 anos. No caso do povo hebreu, quem define a maioridade é o filho ou o pai. Isso é bem importante, que tem a ver com o que o Flavio falou sobre a maioridade da Terra. No povo hebreu funciona assim, quando o filho nasce, ele é herdeiro. Potencial herdeiro. Mas, existem três fases da herança. Três fases. A primeira fase, o herdeiro é menino. Eu não estou citando em pessoas romãs, não. A primeira fase, o herdeiro é menino. Ele não tem a maioridade. nessa fase, o herdeiro vai reconhecer a propriedade paterna. Olha, papai tem dez vacas. Ah, papai tem isso, não é? Alguém lembra aqui da mensagem de Gênesis? Adão, dá a mão para as coisas. Não, os animais. O herdeiro é menino, ele está reconhecendo as coisas. com árvore e árvore, casa a casa, microfone e microfone. É a primeira fase da herança. É o filho mais novo. É o pródigo. É a fase do filho mais novo. tem uma segunda fase, que é quando o pai chama o filho, ele fala assim, agora tu és maior, eu estou te conferindo a maioridade. Isso pode ser aos 15 anos, aos 13, aos 18, aos 20, aos 25, o filho é o pai. É ele que examina a maturidade do filho e confere a maioridade. Quando ele confere a maioridade ao filho, o filho entra na co-administração dos bens. É o caso do filho mais velho da parada. Ele co-administra. Ele já está na maioridade. Agora, ele assume as responsabilidades. Ele tem que cuidar, ele tem que tomar conta. Nas ausências do pai, ele age. Na terceira fase da herança, é quando ele toma posse da herança. Toma posse da tua herança. a terra passou por esses três estágios do ponto de vista da revelação religiosa. No capítulo primeiro do Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem, a primeira mensagem que Kardec coloca no livro, a primeira instrução dos Espíritos, o primeiro Espírito que dá uma instrução, ele se intitula um Espírito Israelita. da cidade de Munhoz, 1870. E, ele dá o nome para a sua mensagem, a nova era. 1861, um Espírito Israelita escreve a nova era. Kardec recebe a mensagem, coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864, portanto, três anos depois. Essa mensagem ficou no poder de Kardec no livro, três anos. No primeiro parágrafo, eu sempre tenho me convencido de uma coisa, a pior coisa que existe é quando você acha que entendeu. É bom ter um amigo aqui, José Otávio, historiador, e sempre fica falando comigo, velho semelhança, velho semelhança, então, ultimamente, eu tenho desconfiado de tudo que eu sei. ele diz assim, Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido. É o Espírito que Deus enviou em missão na Terra para que Deus se tornasse conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. Que fase que nós somos do herdeiro? Primeiro. Fase da menoridade espiritual. Fase da que o herdeiro está tomando olha, eu tenho um pai, eu tenho um pai e eu só. eu tenho um pai. Porque a justiça seja feita. Mãe é só um, mas vai pai também. Pai é só um. Pai é só um. Eu tenho um pai. Agora, aqui vem a frase que precisa ser recebida com atenção. Se você abrir a Bíblia Hebraica, chamada por nós de Velho Testamento, de Gênesis até Zacarias, só tem história entrecortada de poemas, falas, parábolas, mas é narrativa. É narrativa. Então, foi criado tudo, aí criou um paraíso, aí criou uma história, tudo história. Aí, história, 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 vai conferir uma história. Cujo ápice é a escolha do povo hebreu para levar a mensagem do monoteísmo, para levar ao mundo a primeira declaração. Mas, olha, o que esse Espírito vai dizer? O povo hebreu foi um instrumento. O povo foi um instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas, vírgula. E, as vicissitudes por que passou esse povo, as dificuldades pelas quais o povo hebreu passou, destinavam-se a chamar a atenção geral dos outros povos e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Por que que o maior problema é quando a gente acha que sabe? o problema quando a gente acha que sabe é que a gente perde a noção do tamanho da ignorância. quando a gente indaga para uma pessoa assim, onde está a primeira revelação? A pessoa fala assim, está no Velho Testamento. Fala de Gênesis a Zafariis. Será? Vamos pensar? o avô de Gamaliel, mestre de Paulo de Tarso, chamado Iléo, quase contemporâneo de Jesus. Ele chegou a viver um pouco com Jesus, mas ele desencarnou antes. Fundou uma escola e é considerado o maior sábio da história do povo. É engraçado que a espiritualidade foi generosa com a família dele, porque só nasceu fé. O filho que era grande e depois o neto que era Gamaliel. E ele ensinou algo que é o seguinte, chamou as pessoas e disse assim, pega todos os rolos de todos os livros do Belo Testamento, segura na tua mão. Aí os alunos pegavam todos os livros, seguravam e ele falava assim, a menor parte da revelação está na sua de uma E, um pentateuco oral e um pentateuco escrito. O pentateuco escrito é a síntese do resumo, a síntese do resumo e a tradição oral é o que complementa essa revelação. E é impossível você entender o que está escrito se você não tomar contato com a tradição do povo. convocaram o espírito israelí. O povo hebreu foi um instrumento. Tudo o que aconteceu com esse povo é a primeira é a revelação. O fato do povo ser escravizado no Egito é a revelação. O fato de ele transitar no deserto por 40 anos é a lição. É o povo que é instrumento. Como nós podemos ver, e o César disse aqui, a revelação que veio não foi só pelas mãos de Chico Xavier, foi também pela sua vida. Não é só o que ele psicografou, não, o que ele viveu. Ali também tem a obra dos espíritos. Por que que ele nasceu e perdeu o povo? Por que que ele era um menino de funcionário da fazenda modelo? Por que que ele psicografava a obra nas horas de um monstro fora de café? Meu Deus! Hoje qualquer pessoa vai chegar assim e falar o chefe e eu estou a tentar memorizar físico e sair. Não é? 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 Porque a vida dele já é a revelação. O que aconteceu com o povo é a revelação. para reforçar essa ideia, para deixar isso mais claro do que o sol do meio-dia, Jesus falou assim, eu não vou escrever nada. Nada. nós queremos ouvir a palavra. Eu sou a palavra. Na feliz expressão de um evangelista, Jesus é, é Deus falando. a vida de Jesus é o discurso de Deus na Terra. Ele é a fala. Não é o que ele falou. Apenas. Por isso que no momento supremo de Antipilar vai falar diz-me a verdade. Qual a verdade que cabe numa palavra? qual a verdade? Qual o pé 42 e cabe um sapato 32? Então, ele era verdade. Ele era a fala. Ele inteiro era a fala. Era a relação. mas, com a segunda revelação, a humanidade foi decretada pelo Todo-Poderoso o tempo, porque quem decreta é Deus. E ele falou, agora meus filhos da Terra são maiores. foi decretada a maioridade espiritual amada na Terra. Maioridade. E aí, Jesus veio. Alguém deve fazer as perguntas assim, meu Deus, Senhor, não tem nada de polo espelho nessa palestra. Cadê o palo? Saulo de Tarso entra na Casa do Caminho e Zevão está fazendo a palestra. E aí, falou, 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 e o Paulo ficou espantado, está todo mundo aqui, mas, que palestra maluca é essa? Aí, mas, ele era mais impetuoso, ele se levantou e falou assim, aonde iremos com semelhantes excessos de interpretação? Todo mundo deve estar querendo dizer isso agora. a respeito de um mistificador vulgar que o cinérico uniu com a flagelação e a morte? Quer dizer de um salvador que não conseguiu salvar-se a si mesmo? Emissário revestido de celestes poderes? Como não evitou a humilhação da sentença infamante? O Deus dos exércitos que sequestrou nossa senhora a nação privilegiada ao cativeiro que a guiou através do deserto abrindo-lhe a passagem do mar que lhe saciou a fome com o maná divino e por amor transformou a rocha impassível em fonte de água viva? Não teria meios outros de assinalar o seu enviado senão com uma cruz de martírio entre malfeitores os contos quando a gente se lembra isso aqui que é até espírita e fica inútil tendes nessa casa a glória do Senhor supremo assim barateada todos os doutores do tempo conhecem a história do impostor está falando de Jesus? que celebrizais com a simplicidade da vossa ignorância não vacilais em rebaixar nossos próprios valores apresentando um Messias dilacerado e sangrento sobre os atumos do tempo lançais vergonha sobre Israel e desejais fundar um novo reino seria justo dar-lhes a conhecer inteiramente a nós outros o móvel das vossas fábulas piedosas e aí estabelecido na pausa o orador voltou a falar com dignidade e aqui a gente entra na obra pausa amigo bem se dizia que o Mestre chegaria ao mundo para a confusão de muitos Israel bem se dizia que o Mestre chegaria para a confusão de muitos toda a história edificante do nosso povo é um documento da revelação de Deus vou ler de novo toda a história edificante do nosso povo é um documento da revelação de Deus a libertação do Egito a água jorrando da rocha o maná caindo do céu com todo o simbolismo evidente toda essa história é a primeira revelação é a primeira revelação revelação de Deus ok no entanto não vedes nos efeitos maravilhosos com que a providência no entanto não vedes nos efeitos maravilhosos com que a providência guiou as tribos hebreias no passado a manifestação do carinho extremo de um pai desejoso de construir o futuro espiritual de criança queridas do seu coração cante um nenenzinho aqui como é que ele trata neném? leite materna quanta do rio troca fraldinha da papinha não é assim? a valentina toda a valentina é uma rainha está naquela zotada não é? eu levo para a cara de vizinho não para tomar sobra não pode fazer isso não eu vou eu vou traduzir no mineiro mais bruto porque aqui está bem escrito estendo é um profeta ele está dizendo assim todas essas maravilhas da primeira revelação é tratamento que criança recebe porque nessa época a humanidade era menino não havia atingido a maior idade e com criancinha se cerca de cuidado é papinha é letinho é nã é roupinha é sorequinha come e dorme come e dorme come e dorme é a proteção porque a psicologia é infantil e até hoje há uma psicologia religiosa infantil no planeta eu sou abençoado por Deus se eu tiver com saúde porque se eu tiver com doença Deus esqueceu de mim eu sou abençoado por Deus se eu não tiver um cheque especial porque se eu tiver um cheque especial alguma coisa aconteceu eu estou protegido espiritualmente se não tem nada de ruim na minha família é a mentalidade das crianças espirituais mas vamos seguir com o correr do tempo observamos que a mentalidade infantil enseja mais vastos princípios educativos com o correr do tempo a mentalidade infantil precisa ser educada precisa de elementos aí não tem maná caindo do céu não tem aguinha jorrando a rocha não tem mar vermelho se abrindo o que ontem era carinho é hoje energia oriunda das grandes expressões amorosas da alma eu tenho que pegar o baixinho lá de seis a mim gente sete horas da manhã acordar o bichinho nesse frio e colocar roupinha da nova escola o coração vai para casa estou com sono quero dormir mais filho tem que ir para a escola vou te dizer uma coisa alguém aqui acha que eu amo menos o meu filho porque eu estou fazendo isso com ele eu vou tratar ele até os vinte anos de idade como se ele fosse um belezinho de seis meses se isso não é válido para um ser humano por que seria válido para Deus? se isso não é legítimo para a paternidade humana por que seria legítimo na paternidade divina? então o amor divino mudou de expressão o que antes era carinho destinado a uma criança agora é amor destinado a uma pessoa maior de idade o que ontem era donança e verdor para a nutrição da sublime esperança hoje pode ser tempestade para dar segurança e resistência simulando antes o mimo era para desenvolver esperança agora a gente precisa ser forte aí você tem que desencarnar tem que ter câncer tem que perder o meu querido tem que passar pelos os reveses da vida física para adquirir resistência espiritual para adquirir robustez espiritual mas é o mesmo amor olha o que que céu está dizendo para salvo é o irmão mais velho falando com o irmão mais novo irmãozinho você está com mentalidade de criança é o primeiro mártir do cristianismo falando antigamente éramos meninos até no trato com a revelação agora porém os varões e as mulheres de Israel atingiram a condição de adultos não conhecendo os homens e as mulheres haviam atingido aquele estágio de adultos no conhecimento então agora não tem papinha não agora é pescoço de piru você tem que puxar para tirar um centímetro agora o alimento é denso é denso o Filho de Deus trouxe a luz da verdade aos homens ensinando-lhes a misteriosa beleza da vida ensinando-lhes a misteriosa beleza da vida com o seu engrandecimento pela renúncia engrandecimento da vida pela renúncia agora é a Joana de Cusa que vira para o Filho e fala cala-te aceita o terceiro e o soldado fala o teu Cristo só te ensinou a sofrer não, ensinou a te amar também agora é Jesus falando não tem mais os que matam apenas o corpo a substância do Evangelho é para maiores para quem atingiu a maioridade maioridade espiritual sua glória sua glória resumiu-se em amarmos como Deus nos ama por essa mesma razão ele ainda não foi compreendido porque quem ama na terra ainda não foi compreendido então nós estamos falando de uma glória que é diferente na primeira na primeira revelação os encarnados tinham necessidade de sinais exteriores de felicidade para que pudessem desenvolver esperança na segunda revelação os espíritos da terra passaram a ser treinados a enxergar felicidade espiritual na aparente derrota da carne na aparente derrota da sorte então você pode pensar assim coitadinho do Chico Xavier que era funcionário mído da Fazenda Madreza coitadinho do Chico Xavier que tinha uma família que passou fome coitadinho do Chico Xavier que é um coitadinho de mim só não isso coitadinho do governador do Estado porque são espíritos que ocupam carne e que não tem nem 10% da luz do Chico então o nosso velho engano de olhar para o corpo de olhar para as avarizes exteriores quando a segunda revelação nos ensinou a olhar para dentro a olhar para o Espírito por isso a gente fazia um intervalo Emmanuel diz assim que o propósito da obra o propósito da obra para o Espírito era trazer um pouco das tradições do mundo espiritual acerca da missão que foi confiada ao convertido de Damasco porque quem confia missões na terra é Jesus quem delega missões para os encarnados na terra é o governador espiritual se ele não assinar o decreto não tem missão não tem possibilidade de realização se ele não perdia Emmanuel queria dizer da missão espiritual que foi confiada a Papa o amigo dos gentios da missão de universalidade mas é uma perspectiva espiritual como bem ressaltou o fato é agora uma visão distanciada mas de cima do mundo espiritual não das conveniências humanas não é uma história contada por quem está aqui porque quem está lá nós vamos ter que parar para o sábio depois a gente voltar na terceira fase da herança a terceira fase que é quando o herdeiro toma posse dos bens que é a fase que nós estamos agora de profunda renovação das energias espirituais do mundo que justificam a psicografia de uma obra romãs que dá um que dá eu 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 eu